Oi gente, eu aqui de novo, trouxe mais uma mensagem pra vocês e vou começar com uma frase, que eu vou ler aqui pra vocês. Olha só, ao ter contato com a verdade e contrariar a verdade, você encontrará o conforto que procurou e fez a sua vontade na mentira. Forte, né? Vou ler mais uma pra conversar com vocês, olha só. Quem não aceitar a minha verdade, ficará com a sua mentira. Gente, olha o quanto isso é forte. Essa verdade que eu tô me referindo é a verdade de Jesus, a verdade de Deus. E a verdade tá aqui, olha, somente aqui. Esse aqui é o nosso manual. Então, se você seguir o que Deus nos pede, se você procurar se espelhar em Jesus, se espelhar na Bíblia, você tá seguindo o caminho certo. Você tá andando com a verdade. Então, pra isso devemos negar a carne. Pra isso devemos estar sempre alinhados com Deus. Então, o vídeo de agora foi bem curtinho. Mas só pra deixar essas frases, pra você raciocinar e pensar, meditar muito nelas. E não adianta a gente achar que tudo é normal. O mundo traz isso, né? De que, ai, a gente pode tudo. E não, gente, a gente não pode. A gente tem que ser livre em Deus. As coisas que... Todos nós somos pecadores, mas existem coisas que a gente tem que lutar. Nós somos pecadores, mas a gente tá aqui pra aprender e pra se negar. Se fosse fácil assim, tipo, não, vou viver do jeito que eu quiser, mas a gente não precisaria da Bíblia. Jesus não precisaria ter vindo aqui, passar por tudo que ele passou. O amor de Deus por nós vale o nosso esforço. Porque não é fácil pra nós que somos mortais fazer tudo certo. Mas a gente precisa buscar o certo. Então, gente, sigam a verdade. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, sigam todos os mandamentos. Sigam a palavra de Deus. Sejam o melhor que você puder ser. Porque a nossa recompensa em Deus, ela é muito grande. Não é aqui na Terra, não, tá, gente? A gente tem, sim, recompensas na Terra. Deus é muito misericordioso. Mas a nossa maior recompensa tá com Ele. E eu quero que você te convidar pra você experimentar desse amor. E hoje eu posso dizer, hoje a minha família pode dizer, que foi muito melhor estar com Deus. Não que a gente não estivesse com Deus antes, mas é diferente, gente. Quando a gente faz a entrega, é diferente. Então, faz esse teste. Negue a si mesmo. Esvazia-se de si. E segue o que Deus tem pra você. Faça o seu melhor. Fala sim pra Deus. Sim pra Bíblia. Sim pra Jesus. Sim pro bem. Então, é isso, gente. Eu ainda não sei pra que lado eu tenho que olhar. Acho que eu tenho que olhar pra câmera. Mas ainda eu tô aqui engatinhando. Uma hora vocês vão me ver já acostumada com isso. Me soltando. Mas eu não posso deixar de vir aqui trazer uma mensagem pra vocês. Porque o meu treinamento, né? E se Deus quiser, vou melhorar. Não tá sendo fácil pra mim ter que chegar aqui de frente às câmeras. É um processo difícil. Mas que eu quero cumprir com excelência pra Deus. E eu vou aprender. Vou me acostumar. E cada vez, se Deus quiser, vai ser melhor. E que Deus me use. Que Deus use todos vocês pra levar a palavra. Não esqueçam. Leve a palavra de Deus. Sempre. Ao mundo inteiro. A quem você estiver por perto. A quem você puder. Leve uma palavra. Leve a Deus. Abençoe as pessoas. E eu te abençoo. Em nome de Jesus.